Como parte do projeto Férias em Trânsito, promovido pelo DETRAN, que consiste em ações que visem aumentar as informações para prevenir os acidentes de trânsito, aconteceu na tarde terça-feira em Santa Inês, um curso de aperfeiçoamento voltado para os guardas municipais. O objetivo desse aperfeiçoamento, que é uma ação do DETRAN, juntamente com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, é qualificar os agentes de trânsito para que possam ter uma conduta padrão em todos os municípios do estado do Maranhão. Cerca de 36 agentes de trânsito participaram da capacitação que aconteceu no auditório da Prefeitura de Santa Inês. Para o comandante da Guarda Municipal, Rui Barbosa, esse curso é muito importante, pois há sempre novas resoluções de trânsito que precisam serem repassadas aos guardas. Muitas resoluções, nós já estávamos desatualizados nessas últimas criadas pelo CONTRAN. Então é de suma importância para os nossos agentes de trânsito, que são os guardas, e também para a sociedade santinezense. As instruções foram repassadas pelos policiais do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária Estadual, que, entre outros assuntos, também tiraram as dúvidas dos guardas municipais. A importância, principalmente, é que nós possamos, através das instruções, padronizar procedimentos relativos a trânsito, tanto aqueles de competência do município, que a Guarda Municipal, principalmente, desenvolve essa atividade, como aqueles que realizam o dever do convênio com o Departamento Estadual de Trânsito, em relação às competências estaduais. Quais são os assuntos repassados a eles? Principalmente a questão da legislação, o estudo do código, quais são os procedimentos a ser tomados dentro das infrações que eles possam presenciar, justamente para que eles não hajam nem acima do que a lei prevê e nem façam menos do que a lei prevê. Eles possam desempenhar a sua atividade dentro da extreta legalidade, dentro daquilo que o Código de Trânsito prevê. Vários fatores têm possibilitado o aumento de ocorrências de acidentes de trânsito, e os dados não param de crescer, e iniciativa como essa é essencial para diminuir esses dados negativos. Hoje no Brasil, infelizmente, dados mostram que o Brasil é o quinto país no mundo em mortes causadas por acidentes no trânsito. Então, ter um trânsito organizado, ter um trânsito onde os condutores respeitam princípios de segurança, direção defensiva, respeitam as leis e tomem posturas de cuidado consigo com o outro, com certeza vai refletindo uma qualidade de vida para aquela localidade bem melhor, tanto na mobilidade quanto na segurança.